Música Primeira prefeita na história de Aratuípe, Sanda Lago, PSD. Ela que nessa segunda-feira, 3 de junho, recebe em seu gabinete as reportagens da TV Ságio Arnaldo Gazeta do Recôncavo. Prefeita, decorridos pouco mais de 100 dias de gestão, o que a senhora poderia nos dizer sobre as principais ações desenvolvidas aqui no município? Desde que aqui chegamos, as nossas providências foi colocar para funcionar todos os serviços de todas as secretarias e ainda assim verificar todas as irregularidades, seja nos contratos ou convênios, que aliás foram inúmeros. Outra situação também é a questão das dívidas que foram deixadas. Bom, desde que aqui chegamos, não temos feito outra coisa a não ser colocar para funcionar todas as secretarias, verificar a situação dos convênios e dos contratos. Diante dessas situações, partimos então para algumas ações, que na verdade é colocar para funcionar os serviços e as ações, sejam as ações da assistência social, as ações na Secretaria de Educação, as ações na saúde, as ações na Secretaria de Obras e demais secretarias. Agora, prefeito, falando em ações na Secretaria de Educação, como é que a senhora verdadeiramente encontrou a Secretaria de Educação e também a Secretaria de Saúde, quando a senhora assumiu aqui o município? Verdadeiramente encontrei não só a Secretaria de Saúde e de Educação num caos, mas o município como um todo. Para começar, os carros da educação e da saúde encontravam-se na porta da Prefeitura, todos sucateados, leiloados, alguns leiloados. Ambulâncias rodando pela zona rural sem a menor condição, causando insegurança aos pacientes, amarradas inclusive com arames, embreagens amarradas com corda. E de lá para cá, temos feito investimento em ambulâncias novas, carros para transportar estudantes, inclusive novos, transporte para barreiras, entre barreiras e Aratuípe, que antigamente não existia. Algumas pessoas faziam esse transporte com barco. Acabamos de fazer um investimento comprando uma lancha para que os alunos e a comunidade daquela localidade possam ser transportados de forma segura e rápida e também de forma confortável. São essas ações que nós temos desenvolvido no município. Fora essas situações colocadas com relação à educação e à saúde, também tem um outro ponto muito importante, que são as dívidas deixadas pela antiga gestão. Dívidas de precatório, temos também o FGTS, temos o INSS, temos ainda o PASEP, temos ainda algumas instituições hospitalares, isso tudo em torno de R$ 1,7 milhão de prejuízo para o município. Agora, prefeito, como é que o seu município vem se preparando para a qualificação de mão de obra necessária para atender a demanda a ser requerida pelo estaleiro de Paraguaçu? Bom, desde quando eu assumi a prefeitura, mais uma vez eu volto a falar, a situação foi difícil, está sendo difícil até agora, mas nada que a gente não possa superar. A procura de emprego tem sido grande dentro e fora do município. A maioria dos jovens que chegam até o gabinete procurando emprego, sempre se colocam pedindo emprego para serviços gerais. com pouca experiência para serviço externo, com pouca experiência para serviço que requer uma dedicação, uma inteligência maior. Não que eles não sejam inteligentes, muito pelo contrário, mas porque muitas vezes lhes faltaram oportunidade para estudar e ocupar o cargo ao que sempre sonhou, ao que sempre sonhou. E diante do que nós temos visto, hoje a nossa preocupação é buscar parceria junto com outras instituições que possam garantir cursos profissionalizantes para que essas pessoas possam chegar, não apenas nos estaleiros, mas possam sair do município e trabalhar honrando os seus compromissos, realizando os seus anseios e os seus sonhos. Agora, prefeito, falando em renda, emprego e renda, alguma ação está sendo direcionada para o implemento da pesca no seu município? Gostaríamos também que a senhora fizesse uma avaliação sobre como desenvolveu a questão da jornada pedagógica realizada aqui no município. A jornada pedagógica no município foi um sucesso. Graças a Deus, investimos na educação, proporcionando uma melhor qualidade de profissionais para fazer as palestras e levar ao povo realmente a mensagem que ele precisava ouvir, a mensagem que os alunos precisarão ouvir também para que façam a diferença no futuro. A jornada pedagógica foi, de fato, um evento importante e marcante no início dessa gestão. Prefeita, Aratuípe completa 122 anos de emancipação política no próximo domingo, dia 9 de junho. Quais os preparativos que estão sendo tomados para celebrar essa importante data? É importante dizer que, por se tratar de uma mulher, no início, desde a campanha, foi difícil. Algumas pessoas não estavam acostumadas de ter uma mulher no poder, mas hoje, graças a Deus, com a mensagem de força, de coragem, de amor, de carinho, de atenção, que estamos aqui e que vamos levar isso para o dia da cidade, mostrando que a mulher pode muito, que a mulher é capaz e que, ainda que algumas investidas para se derrubar, para se acabar com o brilho aconteçam, nós estamos aqui para dizer que nós não temos medo, que nós temos força, que nós podemos, que nós temos coragem e para dizer, sobretudo, que o que nós queremos é fazer um trabalho pautado na lei, um trabalho sério, um trabalho direito, um trabalho que abranja a comunidade que sofre, a comunidade que precisa de educação, a comunidade que precisa de saúde, e a comunidade que acreditou nessa administração que hoje se encontra. A TV SAI, Jornal Gazeta do Recôncavo, agradece, o espaço que aberta as suas considerações finais. Bom, no dia da cidade, nós normalmente presenteamos o município com algumas ações, doações de veículos, nós presenteamos com a construção de obras, mas é preciso construir também um futuro melhor, e o futuro melhor está, primeiramente, na construção de um ser humano melhor, na construção do amor dentro de cada um de nós. E é assim, e é desse jeito, melhorando o interior de cada pessoa que nós queremos presentear a Tuípe. Então, é com essa força que nós queremos presentear o município, mostrando a força da mulher, mas mostrando, sobretudo, a força do ser humano, mostrando, sobretudo, que Deus está no comando, que Deus está na direção, e que nós só somos os seus seguidores, sempre no caminho do bem, sempre fazendo o bem. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.